O ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, recebeu alta do hospital neste domingo. Ele estava internado em um hospital de São Paulo desde quarta-feira para tratar uma arritmia cardíaca. O cardiologista, que acompanha o político em Goiânia, disse que ele está bem. De acordo com a assessoria do político, ele passou por cirurgia após sofrer uma alteração na pressão arterial. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. É milagreo. Conteúdo inter Skill. Manuelixon. 거든요.